Gente, vou fazer um vídeo aqui, paramos aqui, eu creio que a ponte vai levantar, acho eu. Nunca tinha passado por aqui não, estamos na Holanda, fechou dos dois lados, os barcos estão aqui ó, vamos ver qual que vai passar, vamos esperar um pouco aqui. Ah, não vai levantar? Ah, pois, mas não deve levantar a ponte não, é por causa daquele barco ali ó, é aquele barco lá ó, aquele. É aquele mais alto. É. Tá ali o barco passando. O senhorzinho tá ali cuidando a ponte, mas não vou filmar ele não. Ela deve levantar um pouco só, mas não dá pra perceber muito não. Tá lá mais barco daqueles lados. Tá aqui minhas latas de leitininho, olha gente, quanto leitininho. Ah, mas um é leitininho, o outro é café e o outro é açúcar. Eu deixo aqui preparadinho, se dá vontade de tomar um cafezinho já tá aqui na mão. Olha a ponte, gente, olha lá, subindo aquilo. Que espetáculo. Qual barco que vai passar, que eu quero ver agora. Olha só. Agora vou ficar atenta pra ver ela descer, que eu fiquei falando do leitininho e esqueci de ver a ponte. Olha ali, vocês estão percebendo, né? Ah, e agora fecha ali, Pedro, olha. Meu ponte tá vindo mais pra cá. Ah, será que é aquele que vem de contêiner? É, vem de contêiner. Olha aqui, ó. Tá vindo um barco mais alto ali. Deve ser aquele de contêiner que vai passar ali agora, ó. Ô, nós com esse barco aqui nessa água, hein, Pedrinho? Vamos botar a nossa... A nossa lancha aqui, hein? Eita, coisa boa! Mas tá vento, gente, olha, tá formando ondas. Tem vento, tá frio. Olha a ponte, vamos filmar mais um pouquinho a ponte. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, senão tem muito vento. É, por causa daquele barco lá, ó. Mais alto. É, por causa daquele barco lá, ó. 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 Vamos ver a fila aqui, não dá para ver, mas já está grande lá para trás. Agora veio o telefone quando eu vou passar lá fora, está vendo, vai que está. Vamos ver aqui. Não dá para ver. Vamos lá. Vamos prestar atenção na ponte quando ela vai descer. Olha, ela já está se movendo a ponte, estão percebendo? Vamos ver logo. Passou e ela tá voltando ao normal agora aqui, ó. Que inteligência pra fazer isso. 7 minutos e 47. Vamos lá, o senhorzinho tá conversando e não abre com o céu. O céu abriu. Vamos ver aqui. Pronto. Vou tentar gravar ali pra ver mais ou menos se dá pra perceber aonde ela levanta. É exatamente por aqui que ela levanta, ó. Aqui, está bem aqui, ó. Esse pedaço. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo comigo. Tchau, tchau.